Peraí. Ok. Então, eu tô muito confiante que eu consiga pegar a run perfeita. Eu pratiquei um pouco antes da live começar. Vamos tentar aí então. Deixa eu primeiramente abrir a minha live e o chat. E aí iniciaremos. Cadê não? A minha live. Aqui. Perfeito. Tá tudo certo, eu acho. Começaremos então. Simbora. Deixa eu desativar meu mouse. Aí, pronto. Deixa eu desativar meu mouse. 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 Ok! Bora voando Portal Agora eu tô muito confiante Que eu consiga Não, era pra eu fazer isso Calma aí É, aqui Sem inimigos Não, era pra você Ok, isso aqui é simples. Perfeito. Seguimos aqui, Sambicaracóis. Puta que pariu, mano, morri aqui. Ok, é sem problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok Não morri dessa vez Não morri dessa vez Essa fase me dá um pouco de medo Mas Tá tudo bem Oiê, oi Cassie Oi Fran Valeu pelo follow Eu tô tentando fazer a run perfeita Basicamente Calma aí, deixa eu Deixa eu abrir o tweet aqui Pra vocês Entenderem o contexto Basicamente, antes da DLC Lançar, eu consegui fazer A run perfeita Que é o que? Cadê? Aqui é tela Que é Pegar todos os pombos Todos os segredos, todas as portas Sem morrer Nenhuma vez E o maluco Do Gu Mandou essa Se você fizer isso Na DLC Você vai ser recompensado De alguma forma Mano Eu vou printar isso E eu vou colocar Tipo Eu vou colocar isso Aqui na Sim, é um monte de foda É um monte de foda Enfim, mas Eu vou colocar aqui Uma imagem É, cadê? Eu vou colocar o print Aqui Opa, não é Esse aqui é o Carecode Não é esse aqui não Qual que é? É esse aqui? Cadê? É o 3? É o 3, beleza Eu vou deixar esse aqui Cadê? Aqui Vou deixar no cantinho aqui Porque daí Quem aparecer Na live depois Já vai saber Não, eu vou deixar Tipo Aqui Perfeito Aí Aí Nesse aqui Pra fazer O O 100% Que na real Não vai sobrepor Vai, vai, vai Vai sim Mas pior que Eu não tenho Muito lugar Se eu colocar Tipo Aqui embaixo O botão de que eu coloquei Ah, tá aqui Beleza É que se eu colocar Tipo Aqui E diminuir O tamanho Vai ficar Muito pequenininho Ao menos Que eu faça Tipo Isso aqui Não Não, não é isso É com alt É Aí Eu pego o outro Eu deixo isso aqui E aumento Cadê Eu deixo isso aqui Vou colocar isso aqui Beleza Aí Aumento É Cadê Cadê Texto de evento Deixar um pouquinho Aí Perfeito Então Tá aí Tá aí o contexto Vamos continuar Então Até agora Eu não morri Nenhuma vez Aí Aqui Pra você pegar O tal do Da run perfeito Aqui Eu tenho que fazer S Em todas as fases E pegar todos os secrets Também Vai ser Um longo Caminho Até porque São Tipo 61 fases Se não me engano Mas Um dia Eu vou chegar lá Um dia Eu vou conseguir Beleza Vendo estrelas Essa fase aqui De boa Não é possível Como que eu não acertei Ah e Se eu apertar Em trocar de fase Não conta como morte Então eu posso Eu posso usar isso Caso Eu não fizer A fase do jeito certo Aí Speedrun 1000% Foda Pra caralho Puta Esqueci Dessa fase Merda Essa fase É meio Complicada Ui Tá Agora eu espero Aí eu venho aqui Eu Caio ali em cima Perfeito Consegui Aqui a gente vai Pegar o Tal dos Dois primeiros Secrets O tal Dos Aroio Aí aqui A gente vai pegar O outro Um Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só Para Garantir Só Para Garantir Agora Temos O Cabeça De Pilha Não Pior Que Deu Vontade Tipo Agora Tá ligado Porque Do Nada Veio Uma Confiança Em mim De Que Eu Vou Conseguir Eu Não Vou Eu Não Vou Fazer A Parte De Lá Agora Eu Vou Cadê Flores No Teto Essa Fase Aqui É Meio Complicada Mas Eu Já Descobri O Jeito De Passar Ela Sem Ter Que Me Preocupar Muito Eu Venho Aqui Eu Pulo Uma Vez Aqui Aí Eu Vim Pra Cá Eu Pego Esses Dois Pulo De Volta Aqui Pulo Pra Cá E Foi Perfeito Agora Antes Eu Vou Fazer Essa Daqui Primeiro Nem Fudendo Tá Peraí 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 Nossa Só de eu Não pegar O corpo Eu fico Com D Na fase Olha isso Que Maluquice Ok Será que eu consegui Agora Deixa eu Ver Filha Da Puta Tá Isso Vai Ser Meio Complicado Eu Tenho Que Pegar O Corvo Nossa Não Vai Dar Mano Dá Pra Morrer Fácil Aqui Dá Pra Morrer Fácil Aqui Ui Eu acho Que Foi Eu acho Que Dá Calma 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 Sim 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 Eu sei Aí Foi Perfeito Consegui Aqui De boa É só Vir aqui Um Dois Três Vira Vira Nossa Não é possível Como eu vi Nossa Isso Vai Triste E Começamos De novo As Vezes Só acontece Uns Imprevistos Não Tem O que Fazer Não Tem O que Fazer Tchau Tchau Não, tá tudo bem. Sem problema. Portão, esse aqui é tranquilinho. Vamos indo. Vamos lá. A parte boa de rejogar isso tudo é que pelo menos eu jogo essa fase. Essa fase é uma fase que eu gosto. Eu gosto dessa fase. Boa noite pra ela também. Sobe, caracóis. Vamos lá. Espero não morrer nessa fase de novo. Não foi dessa vez? Sem pene em cabeça. Tchau. 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 Sim, eu gostei muito também É bem foda Vamos lá Eu espero Nem fudendo Eu tava perto da parede, velho Nossa Eu tava perto da parede Ok Noto pra mim mesma Não fique perto da parede quando for pular Não fique perto da parede Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tranquilo. Sobe caracóis. Não morre aqui. Não morre aqui. Eu não vou morrer aqui. Puta que pariu. Eu quase morri. Ok. Seguimos. Tchau. 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 Eu me pergunto se a Dani vai publicar as musiquinhas de Mulip. Tipo, no YouTube ou no Spotify ou alguma coisa assim. Porque eu quero muito só ouvir essas músicas enquanto eu faço outras coisas. Eu gosto muito dessas músicas. Muito fofo. Ok. Fica longe da parede. Perfeito. S. Vamos lá. Suporte. Nossa, essa fase dá um medo na real. Porque se eu bater de cabeça ali, morreu. Já era. Como? Mano, não é possível. Mano, não é possível. Aí. Agora sim. Escada de inseto. Vamos lá. Presta atenção nessa. Perfeito. Agora pegar os secrets. 1, 1, 2, 3. Não. Não, não, não. Peraí. 1, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Dessa vez eu vou ficar com o Zarolio. Para me dar sorte. O Zarolio com certeza vai me dar sorte. Eu confio no Zarolio. Ok, vamos lá. Vire e mude. Vire. Pera. Eu vou conseguir. Nossa senhora. Por um pixel que eu não morro. Beleza, vira, vira. Perfeito. Sobespinhos. Ai, droga. Como que eu vou fazer isso? Ah, já sei. Pera. Já sei como que eu faço isso. Perfeito. S. Agora temos essa daqui. Cogumelos. Essa daqui é bem fácil de fazer. Ainda bem, né? Essa daqui eu literalmente só venho aqui. Pulo. Ando para a esquerda. Pulo. Ando para a direita. Pulo. E ando para a esquerda. Literalmente a fase mais fácil do jogo. Que é só andar. É literalmente só andar. Beleza de primeira. Beleza de primeira. E aí, perfeito. Jobscare. Esse aqui também é de boa. Perfeito. Bender. Agora a gente vem aqui. Perfeito. Nossa, essa fase me dá medo. Mano. Não, peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Essa fase aqui me dá medo, mano. Peraí. Eita porra, mano. Aí, eu consegui. Mano, nem a pau que eu peguei um A nesse. Nem fudendo, velho. Mano. Não aconteceu nada. Comecei live agora. Eu literalmente comecei live agora. Eu literalmente comecei live agora. Tchau. 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 Mano, como é que eu vou pegar um S naquela fase, mano? Tchau. Nossa, meu braço tá doendo, mano. Ai, acho melhor jogar com controle. Deixa eu plugar ele aqui Meu ombro tá doendo De tanto Deixando o teclado Aí pronto Quando eu tiver na fase Que tem que virar Aí eu volto pro teclado Porque acontece as vezes Do George Tick virar sozinho Aí não dá, né Mano, vai ter um momento Onde tipo Meu cérebro vai tá Tão deteriorado Que eu vou morrer Num bagulho mais simples Vai acontecer Mas será mais tarde Onde é o que eu vou morrer Não me decepcione Cabeçada Meu Deus Ok Cabeçada 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Essa aqui é bem de boinha na verdade E aqui Pula uma vez Pega essas duas E aqui Pega essa Eu acho que dessa vez Não, não, não Peraí Antes disso Peraí Tem algo Tem algo que eu preciso fazer Eu preciso do gato Eu preciso Eu preciso dele Ele Ele vai me dar sorte Beleza Vamos fazer Essa daqui primeiro Vamos fazer Essa daqui Primeiro E aí 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 Tchau. 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 Perfeito. Pego essa daqui. Eu vim pra cá. Tudo esse. Perfeito. Agora é a hora das fases do orb. Isso vai ser interessante. Tchau. 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 Ok, não Caralho, foi perfeito Tá na hora Esse aqui eu vou usar o teclado e mouse Quer dizer, só o teclado no caso O teclado no caso Ui Demais O teclado no caso Ok, perfeito Vamos fazer Literalmente a fase Mais fácil, que eu literalmente Venho aqui, pulo Ando pra cá, sobo Ando pra esquerda Eu venho pra cá Ando pra direita Subo E ando pra esquerda Literalmente a fase mais fácil de mulip Ok, chegamos aqui Aqui vai ser um sufoco Pra passar Nossa senhora Não é possível Foda Foda que se eu fizer isso Se eu fizer desse jeito a fase Eu fico com ar Como que eu salvo um pulo Sem morrer No caso Algo me diz que dá pra Eu ir lá pra cima Eu vou tentar Nossa, mas É muito Quasinho É muito Quasinho Peraí São quantos pulos mínimos Muda a cada fase Eu nem sei Quanto que é o mínimo O pulo mínimo Dessa daqui Porque realmente Vai mudando a cada fase Nossa Não dá mesmo É impossível Não dá mesmo Deixa eu tentar uma coisa Se eu Vier pra cá Só Pular Pular de novo Eu não consigo Ah, droga Tá, pera Nem fudendo Se pá Eu acho que dava Deixa eu ver Eu vou contar Quantos pulos Que eu vou Fazer Ó Normalmente Um Dois Três Aí Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze pulos Que eu dou Tipo Normalmente Tem que ser Menos que Onze pulos Então Nossa Velho Se eu Conseguisse Pular nele Direto Seria a coisa Mais suave Nossa Mano Nossa Pior que Tipo É Muito Pertinho É Muito Pertinho Tem que dar Tem que dar Eu acho Acho que Tipo O limite Deve ser 10 pulos Alguma coisa Assim Tem que dar Cara Deixa eu ver Um bagulho É Não tem como Peraí 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 E se eu Será que Isso foi É Isso GG Pra caralho Descobri Nossa O resto É De boa O resto É de boa O resto É moleza Beleza Beleza Essa aqui É suave Também Eu odeio Essa fase Eu odeio Essa fase Meu Deus do céu Eu odeio Essa fase A planta Cai mais rápido Que você Mano Eu odeio Isso Olha isso Mano É Consegui Puta Que páreo Mano Vou ter Que fazer Isso De novo Dá muito Medo Que eu Faço Isso Aí Consegui Beleza Perfeito Agora Agora É Esse Secret Aqui Lado Certo Como Que era Esse Mesmo Ah É Esse Aqui Hum Esse Aqui É Brisa Tá Bom Perfeito Seguimos Estamos quase lá Praticamente Peguei o corvo Peguei o corvo Agora Temos O tal Do bagulho Cadê Gooselect Aqui Gooselect Sky.com Aqui Vamos Pegar Aqui Esquerda Direita Direita Para Resitar Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Perfeito Vamos Jogar De Estrelando Agora Não Aí Perfeito Jogaremos De Estrelando Mano 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 Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa aqui Nossa Nossa Isso aqui Dá medo Mano Peraí Eu acho que mudou muito Participar Puta merda Mano Mano Ok Deu Meu deus Eu quase morri Eu quase morri Peraí Era Para Pular Direto Para lá Pula 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 Ganhei Pula 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 Mano Sem controle Muita calma Nessa hora Seis Paz Pula 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 ai 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 eu senti essa eu senti essa não pera 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 antes de eu antes de eu iniciar eu vou jogar um pouco aquela fase só pra ver tipo pera que eu acho que tem um atalho aqui cadê é isso ai me falaram que tinha um atalho pra que chegue rapidão aqui em cima tá cadê aqui tá pera eu pego essa aqui primeiro é isso que eu tenho que fazer pera ai esse era o plano nossa senhora vai ter que ser tipo muito específico o lugar tem que ser tipo aqui ó é literalmente isso eu vou fazer isso só mais algumas vezes só pra eu ter certeza de que eu consigo mesmo ok mais uma vez dá pra fazer isso daqui tá não não desse jeito eu venho aqui não não assim não assim também era isso trampolim trampolim e aí tá beleza agora agora eu vou fazer os outros levels só pra eu ter certeza de que é isso mesmo de que é isso mesmo meu deus essa fase é verdade tá pera nossa senhora né eu que eu 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 Tchau. Isso foi um A Beleza Tá, pera Deixa eu pegar esse aqui primeiro Ah tá, era literalmente só ser paciente Então eu pego um aqui E é isso Ok E é isso Temos isso daqui Pra fazer esse Tá bom? Tá Ai caralho Tá, peraí Peraí Ah Pode crer Então, pera Eu vim pra cá Pego esse cara aqui Beleza Tranquilo Eu esqueci que não dá pra Pode crer Pode crer Oh, droga Oh, droga Eu vou completar Eu vou fazer isso depois Pera, pera, o que? Eu morri 23 vezes Pera Eu me pergunto agora Será que Trocar de fase Conta com morte Não, não conta Ok Bom, tem esse daqui Prisão da direção Calma 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 aí Calma aí Ok Ok S E temos Simplesmente essa fase Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ok Beleza Eu não morri nenhuma vez É, realmente Então realmente Eu morri 23 vezes Tá Será que Isso aqui Não, não Não abre Não abre não Não abre não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eita! Apareceu um fantasminha! O que foi isso? Eu não consigo mais vir pra cá. O que foi isso? Eu não apareço mais. Que... Que... Ok. Puta que pariu, nem a pau. Tá, peraí. Vou fazer tudo em ordem agora pra se lembrar. Tchau. O que é isso? É, apareceu uma tasminha por um segundo aqui, que bonitinho ele, tá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é só eu não morrer. Bom. Vamos lá. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Perfeito. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ok, aqui vai dar pra relaxar um pouco. Tchau. 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 Eita, pera. Esqueci. Não é pra eu cair ali. Sempre esqueço. Tchau. 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 Será que assim foi? Ah, foi. Ok. Ok, essa é mais tranquilinha. Tchau. 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 Perfeito. Ai, Bunny É, 120 120 é perfeito Ok, isso vai ser complicado Vamos lá Droga Ui, ok, consegui Tudo bem Até logo Ok Beleza. Agora tem esse daqui. Isso aqui é literalmente de boa. Perfeito. Isso aqui é literalmente. Isso aqui é literalmente de boa. Eu odeio essa fase. Meu Deus. Eu consegui. Eu fiz esse? Eu acho que não. Eu não fiz esse. Beleza. Agora que vem o caralho mesmo. Eu consegui. Ok. Enfim. Gooselect.com.br Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esquerda. Esquerda. Perfeito. Estão. 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 Droga, pera. Tá, essa daqui vai ter que começar vindo pra cá. Pula, pula. Ui, beleza. Quase que eu morro. Dança das sombras. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Mano, essa fase, velho. Tá. Mano, eu consegui. Puta que pariu, velho. Pera, pera, pera. Tchau. 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 Ok Falta muito pouco Meu Deus, eu não posso morrer agora Falta tão pouco Falta tão pouco Cara Falta tão pouco Sem nenhum ar Ok Eu vou tirar o pinceliz Eu vou tirar o pincelizador Mano, eu tô tremendo pra caralho, velho Mano, eu tô tremendo pra caralho Cara Cara Eu tô literalmente quase lá, mano 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 Qual skin que eu vou para as últimas fases? Eu vou destrelando, foda-se. Seja o que deus quiser, mano. Prisão da direção. Ah, tá. Esse aqui, na real, eu vou usar o... O lequehead mesmo. Pode ser. Esse aqui é suave, na real. Agora, pra esse aqui... Mano, só eles. Só eles, pra completar esse aqui. Está na hora. Hora de jogar o fino. Tchau, tchau. Tá feita. Mano. Mano. Puta que pariu, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Vamos lá. 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 Puta que pariu, velho. Vamos lá. Mano. Eu consigo ver a luz. Meu Deus. Ok. Ok. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me abenço. Vamos lá. 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 Tá feito. Tá feito. Tá feito. Tá. Tá feito. Tá feito. Tá feito Eu não consigo tirar print Mano, tá feito Tá feito Mano Eu vou twittar isso Mano Chegou a hora Depois das nuvens O sol Do inverno Na primavera Depois da chuva O arco-íris Pois de mudança É feita a vida Depois da noite Vem o dia Que a treva Então Se desfaz Depois dos altos e baixos Da vida Conforto E doçura Da paz É feita a vida A CIDADE NO BRASIL 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 NUNCA MAIS A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. 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 Peraí, deixa eu... Mano, vou fixar isso no meu perfil. Pra nunca mais esquecer. Obrigado. Enfim, vamos assistir outras lives? Peraí, deixa eu... Olha que lindo. Perfeito pra caralho. Enfim. Ah. Vamos assistir outras lives. Sim, o eclipsezão. Nossa, foda maluca. E tá complicado. Mas estamos chegando em algum lugar. No fundo do poço. Peraí, tem como fixar... Peraí. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ir no meu canal na Twitch, no meu chat. E ver se eu consigo... Botar esse destaque. Cara, eu preciso de um jeito. O amarelo esteja lá embaixo. Ai, já azedou feito tudo. Cadê? Comunidade? Será que é isso? Não. Ahn... Monetização, configurações, transmitindo juntos, ferramentas de transmissão... Não, não é isso. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu tenho que ir pro meu canal, meu irmão. Tá, calma aí. Aqui. Visualização de moderadores. Imaginadores... É... Fique essa mensagem. Ué! Instável? Taxa média de bits da transmissão muito alta. Peraí, passar? Ué! Olha o que eu posso. Mas eu não devia ter que ter isso. Mas tudo bem. É safe. Aí, eu consegui. Perfeito. E? Tá. Ok. Aí eu acho que já dá pra tirar essas duas imagens daqui. Perfeito. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. É só questão de tempo agora. Peraí, deixa eu reiniciar a live. Pra eu já colocar o VOD aqui.